Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno França pra mais um vídeo aqui Pro canal Bruno França do jogo Itibol Pô pessoal, é o seguinte, atendendo a pedidos aí A um pedido específico, esse vídeo é dedicado ao Guilherme que Perguntou aí como que faz a matada de início com o taco carneiro Então vou mostrar pra vocês aqui o taco que eu tô usando galera, ó, carneiro Eu tô editando esse vídeo, tá pessoal? Então vocês podem ver que eu já ganhei duas aqui, ó, usando o taco carneiro É... Então pessoal É o seguinte Essa aqui é a primeira parte do vídeo A parte eu matando, eu vou gravar, eu vou colocar aqui no meio Que na verdade vai ser eu narrando Porque eu gravei ele sem falar nada, tá? Então eu vou narrar tudo que aconteceu ali no vídeo E aí depois eu volto aqui pra finalizar o vídeo, beleza? E aí a gente faz as considerações finais Então fica aí com a próxima parte Que é eu fazendo a matada, beleza? Tamo junto, até já Pessoal, é o seguinte, o Bruno França aqui Eu vou tá narrando pra vocês tudo que aconteceu no vídeo, tá? Então tá aí, entrando na mesa de bola 9, Miami, né? Entrando aí em 10 milhões É... Jogando com o taco carneiro Então eu vou ensinar vocês a fazer a tacada A matada da 9 de início Presta bem atenção que eu fiz tudo bem devagarzinho Pra vocês perceberem Não mexe na bola branca Presta atenção, a linha guia Olha ela ali perto da bola verde Que é a 6, tá vendo? Olha a distância Presta bem atenção na distância Olha a distância Repara essa distância Memoriza ela Tá bom? Olha, não é encostando A bolinha, você vai virar Mirar a bolinha Na ponta de baixo Da parte direita da sua moldura Força máxima Bateu Tá lá, ó Morreu a bola 9 Beleza? Então é isso Esse vídeo eu tô gravando aqui É... Depois, né? Na verdade eu tô narrando aqui O que aconteceu durante o jogo Que eu gravei em silêncio Mandei um emote ali Agora eu vou mandar mais um emote aí Beleza? E aí depois eu vou estar editando esse vídeo E mandando a parte final pra vocês aí É isso aí Beleza, pessoal Então voltamos aqui Bruno França de novo É... Continua sendo Bruno França Pessoal, então é isso aí Vocês viram aí a matada Vocês viram como que é as configurações Viram que funciona com o taco carneiro Esse taco que é um taco Que assim que você tem uma conta nova É um dos primeiros tacos que você consegue comprar Ele é barato Só é difícil de você achar ele Quando você já tem É... Quando você já tem vários tacos aí Porque ele fica lá embaixo Você tem que descer todos os tacos Até você achar o carneiro Mas é isso, pessoal Se você for novo aqui no canal E se esse vídeo te ajudou Esse método aqui atual, tá? Então a gente tá em 2021 Método atual Beleza? Funciona Vocês viram que funciona É... Não esqueça de se inscrever Deixe seu comentário Pra gente saber se esse vídeo te ajudou Compartilhe o vídeo Se inscreva Que eu já falei Mas de novo Tô reforçando Se inscreva aí E até o próximo vídeo Forte abraço a todos Tchau, valeu Fui Aqui por aqui Tchau, tchau Tchau, tchau